Não sei se você sabe, viu, Daniel, aqui você falou que a gente é... Ah, deve explicação por um flow, como que é que ele falou a palavra que ele usou? Não, não teve gratidão. Não teve gratidão, mas aí, cara, a partir do momento que você vai lá, você olha, copia tudo mesmo e faz melhor, não tem do que reclamar. Isso eu tenho que concordar. Muito melhor, mesmo é mais legal. Olha que falso. Sai qual que é a real, eu acho legal mesmo porque, meu, os caras... Vocês já arrumaram... Ah, eu não sei, como é que ficou essa treta? Tá zero a zero, né? A gente foi lá, a gente foi no flow lá, recentemente. Mano, a real que nunca teve treta, tá ligado? Nunca teve treta. Teve um desentendimento deles querer que a gente... Desse querer é foda, né? Que eles queriam que a gente ficasse lá, mas a gente achou melhor seguir sozinho. E tá tudo certo, vida que segue, mas não vai render esse corte, né? Tinha que falar, monarca, filha da puta. Maconheiro safado.